E aí galera, salve! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Vou trazer pra vocês agora a parte 2 aqui do guia de como pegar as montarias no Guild Wars, né? É as primeiras montarias, as montarias iniciais, certo? E vamos começar para como pega o Springer, que é o coelho, né? Então vamos lá! Mas antes, não deixe de curtir, deixar o joinha, beleza pessoal? Valeu! Já a segunda montaria, que é o coelho Springer, certo? Que é o que vai ser responsável por saltar, beleza? Lembrando que cada montaria, ele te dá uma habilidade específica. No caso do dinossauro, ele te promove a você dar um salto em linha reta, né? Um salto horizontal, no caso. Você decola e desloca, ou você pode saltar penhascos, né? Lugares que são longas distâncias e tal. Ele te proporciona fazer grandes saltos, né? Já o coelho, é saltos também, mas é na vertical, certo? Ele te leva para lugares altos, diferente do dinossauro, que ele vai você atravessar tipo ladeiras, ponte, precipício, essas coisas que tiver no game. Se você tiver com o dinossauro, ele vai te dar esse salto em horizontal bem eficiente, tá? Já o coelho, ele vai te dar o salto na vertical, né? Ele vai te levar para subir, né? No caso. Aí vem o pequeno porém. Não é fácil acessar o lugar da cidade onde estão os coelhos, né? Esse daí já é um esquema do próprio jogo, né? Que o jogo já te força a você estar pegando os masters, né? Quando você pegar level 80, né? E tudo bonitinho, você começa a upar os masters. E cada capítulo tem os masters específicos daquele capítulo, né? E aí, quando você estiver no Path of Fire, os masters, os pontos de distribuição, os pontos de level, são focados primeiro. Bom, eu vou deixar aí na tela uma imagem para vocês entenderem como funciona o sistema. No caso do que a gente está falando que é as montarias, você pode ver que em Path of Fire você sabe exatamente onde gastar os masters porque ele não deixa você gastar em outra coisa. Esses pontos são exclusivos para esse capítulo. No caso, para as montarias. Então, você tem que jogar, distribuir os pontos e tal para estar upando. Então, cada um necessita da habilidade máxima, habilidade melhor do outro, da outra montaria. O que eu quero dizer com isso? Para você estar conseguindo acessar a cidade que está o coelho, no mínimo, no mínimo, o repto, o dinossauro, no caso, ele tem que estar upado pelo menos 3 barra 4, né? Conforme está a minha print aí, porque quando ele chegar no 3 barra 4 do level, o dinossauro, ele vai conseguir fazer grandes saltos. Então, ele vai saltar muito mais longo ainda, né? O salto primeiro que ele tem é básico, né? Então, o jogo já te proporciona você estar farmando ali naquele mapa, farmando os masters points daquele episódio, para você já estar deixando sua montaria forte e potente, para você estar pegando a próxima montaria, né? A forma de você estar upando esses pontos, você pode ficar à vontade, né? Você pode estar seguindo o modo história, e no modo história você vai vendo os mapas, vai vendo um master point ali, outro aqui, e você vai upando conforme você deseja. Se não, você pode, ah, quero focar nas montarias, peguei o repto, quero logo o dinossauro, logo o 3 barra 4. Beleza, então você manda bala, você já sai caçando os masters points, vai jogando aí, a gameplay é sua. Mas, se você for jogando, seguindo a história, você vai acabar encontrando um master point, outro ali, outro aqui, você vai acabar upando da mesma forma, você vai estar fazendo a história, você vai estar upando o master point, você fica à vontade, tá? Para você encontrar, né, a região que fica, o NPC que vende o coelho, né? Ele se situa no mapa Desert Highlands, certo? E o nome da região da cidade, né, é Stampede Uplands, certo? É lá que você vai encontrar, né, o NPCzinho com o símbolozinho do coelho, né? Como vocês podem ver aí na imagem. Essa é a cidadezinha para você estar localizando o NPC do coelho para estar comprando, beleza? Bom, como é que faz para pegar o coelho? Pulei com o dinossauro lá, beleza. Como é que faz para poder estar pegando? Aí é simples, é você fazer as quests de coraçãozinho amarelo, né? Que você já deve estar simpatizado no game, né? Que você chega no lugar, tem um coração amarelo que não está preenchido, você tem que ir lá ajudar a cidade, matando umas coisas ali, coletando outra coisa aqui, até completar o coraçãozinho. Depois de completado, ele fica disponível, né? Além do gold que vai exigir na compra, vai ter uma outra moeda, certo? Essa outra moeda, você só vai adquirindo fazendo também as quests de lá, abrindo baú, fazendo as coisinhas ao redor da cidade, beleza? É uma coisa automática, você não vai ficar perdido. É fazer tudo redondinho, certo? Não tem por que se preocupar em relação a isso. Bom, se você tem dúvidas sobre, ah, mas que moeda é essa que acompanha o gold? Como é que faz para farmar, para pegar? Não se preocupe, o nome da moeda se chama Trade Contracts, né? São os contratos de troca, né? Isso você vai ver lá com o tempo, quando você começar a pegar esses contratinhos de troca, você vai ver lá, vai ter o valorzinho bonitinho, de quanto vai custar a montaria para você e pá. Mas não se preocupe, se você chega na cidade onde tem a montaria para você estar pegando, faz as quests do coraçãozinho, preenche, pega a simpatia lá no comércio e fica acessível para você, beleza? Bom, e é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou estar trazendo aos poucos o resto das montarias, vou trazendo depois o skimmer e logo em seguida vou trazer também o jacal, certo? Dúvidas deixem aí nos comentários. Obrigado a todos, forte abraço, fiquem bem, valeu aí, tchau! 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 Tchau!